O samba é meu, o samba é meu, o samba é meu, o samba é meu. O samba é meu, 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 o Escola da minha paixão No terreno, na rua, no bar, no frio, no salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassourinha, Taú, Fisba, Elcha Belão Com Roberto Silva, Senhor, Lucas Silva e João, Gilberto O samba é meu dom Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom Se lasico, aniceba, descarca, chinês, jaguarão Se é com fome, nivel do marçal, mira pro Henricão O samba é meu dom É do samba que eu vivo, é do samba que eu ganho meu conher É do samba que eu quero morrer de batetas na mão Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não O samba é meu dom É do samba que eu vivo, é do samba que eu ganho meu conher No samba que eu quero morrer de batetas nas mãos Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não O samba é meu dom, é do samba que eu ganho meu conher O samba é meu dom O samba é meu dom O samba é meu dom O samba é meu dom